Música Olá, uma pequena estação de transmissão que leva cultura, entretenimento, informação e lazer às comunidades. Comandadas pelos próprios moradores, as rádios comunitárias abrem a oportunidade para democratizar a comunicação no país. Atualmente são quase 4.500 funcionando em mais de 3.700 cidades. A meta do governo é levar o serviço a todos os municípios brasileiros até o fim do ano que vem. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu vou conversar com Samir Nobre, coordenador de radiodifusão comunitária do Ministério das Comunicações. Tudo bem, Samir? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, Samir, para a gente começar, qual a importância das rádios comunitárias? Bom, a importância das rádios comunitárias, ela é uma ferramenta essencial para a democratização dos meios de comunicação. A rádio comunitária, ela dá voz àquelas associações e fundações que normalmente não têm acesso às rádios comerciais. Não só as associações e fundações, como também o cidadão daquela comunidade atendida que não tem acesso às entidades comerciais, elas têm um acesso maior a essas rádios comunitárias. E de que forma as rádios comunitárias podem interferir na vida da comunidade? A rádio difusão comunitária, ela tem uma peculiaridade específica em relação à rádio difusão comercial. Ela visa atender apenas a área a qual ela está destinada a executar o serviço, ou seja, alguma comunidade específica. Então, é um espaço para você expor problemas da comunidade, por exemplo, é divulgar vaga de emprego, curso de qualificação, os problemas locais vividos pela comunidade. É esse o foco? Isso, não só colocar esses problemas locais, como também o próprio cidadão residente nessa comunidade, ele tem direito a voz nessas associações e fundações executando serviços de rádio difusão comunitária. Então, essas associações e fundações, elas são abertas à população, eles têm direito a voz nessas entidades, e sempre que possível, eles também podem estar expondo os problemas daquela comunidade. Participando ativamente, né? Participando ativamente da execução do serviço e do bem-estar daquela comunidade. Afinal, vai ser para todo mundo o benefício, né? Isso. Informação, não é isso? E, Samir, qual é a diferença entre uma rádio comunitária e uma rádio comercial? O próprio conceito da rádio difusão comunitária, ela declara que é o serviço de rádio difusão em frequência modulada, executado em baixa potência e com cobertura restrita. Ou seja, ela visa atender apenas uma pequena comunidade, num raio de um quilômetro, esse sinal. A rádio difusão comunitária, ela apenas é exercida pelas associações comunitárias, as fundações legalmente instituídas, desde que os seus dirigentes sejam brasileiros natos, ou estão naturalizados há mais de 10 anos. E a própria execução do serviço, ela tem algumas peculiaridades, por exemplo. A rádio difusão comunitária não pode fazer inserção de publicidade comercial, ao contrário das grandes emissoras comerciais. Então, ela visa realmente atender aos interesses da comunidade, interesses culturais, artísticos, pluralidade de opiniões. Então, ela visa mais o fim cultural e artístico daquela comunidade. E tem que ser sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Bom, tem muita gente que confunde rádio comunitária com rádio pirata. Tem muita diferença e eu queria que você explicasse. Bom, a rádio comunitária é uma rádio que executa o serviço, é uma associação, uma fundação legalmente constituída. Essa entidade, ela participou de um aviso de habilitação do Ministério das Comunicações, ela participou de todo um procedimento para receber a sua autórga, ela recebeu uma autórga do governo federal, ela se encontra licenciada para executar o serviço e executa o serviço de acordo com a legislação, ou deveria executar de acordo com a legislação. Já a rádio pirata é aquela rádio que funciona sem nenhum tipo de autorização do governo federal. Ou seja, é uma entidade clandestina que executa um serviço, o qual muitas vezes nem respeita a legislação de rádio difusão, ela respeita. Por exemplo, não transmite a voz do Brasil ou como também não atende ao mínimo de serviço noticioso que deve ser irradiado todo dia. Então, existe uma diferenciação entre a rádio comunitária e uma rádio pirata. Nem toda a rádio pirata pode ser confundida com a rádio comunitária. Apesar de algumas rádios piratas atenderem apenas a uma comunidade específica, muitas vezes elas distorcem totalmente do princípio da rádio difusão comunitária, colocando a sua programação basicamente com programas religiosos ou com conotação político, que é vedado pela legislação de rádio difusão comunitária. Só para ficar claro, qual é a abrangência de uma rádio comunitária? Bom, ela tem uma abrangência de um quilômetro. O alcance do sinal dela é um raio de um quilômetro dentro dessa comunidade. E é possível ter uma pertinho da outra? Bom, a legislação dispõe que para que tenham duas entidades executando serviço de rádio difusão comunitária no mesmo município, elas têm que estar a uma distância de quatro quilômetros uma da outra. Como é o processo para se montar uma rádio comunitária? A pessoa que está interessada, uma associação ou pessoas que moram em uma comunidade, em uma região, o que elas têm que fazer? Bom, para uma entidade montar uma rádio comunitária, é necessário que seja uma associação, uma fundação legalmente constituída, com participação de dirigentes, sendo brasileiros natos, são naturalizados há mais de dez anos. Elas devem participar de um aviso de habilitação que o Ministério das Comunicações publica mensalmente, e participar de todo um certame, de todo um procedimento, eventualmente existem alguns concorrentes nesse aviso de habilitação. E ao final desse procedimento, aquela entidade que apresentar a documentação toda correta, que estiver apta a executar um serviço de rádio difusão comunitária, ela receberá uma outorga do governo federal, que tem validade de dez anos, podendo ser prorrogável por igual período. Para prorrogar, tem que apresentar essa mesma documentação novamente? Isso, a legislação da rádio difusão, ela dispõe da documentação que a entidade deve encaminhar ao término do prazo da vigência da outorga. E o que pode possibilitar a não renovação dessa outorga? Bom, as entidades, elas não podem permanecer com vínculo político, religioso, familiar ou comercial. Então, caso o Ministério das Comunicações constate que a associação ou seus dirigentes permaneçam com vínculo com alguma entidade religiosa ou política, o Ministério das Comunicações não renovará essa outorga. E quem é que faz essa fiscalização? É o próprio Ministério? Vocês também contam com a ajuda da população para fazer denúncia? Bom, o Ministério das Comunicações faz essa fiscalização periódica. Então, quando nós recebemos a documentação para renovação com os dirigentes da entidade, nós fazemos uma conferência para saber quem são aqueles dirigentes, se tem algum vínculo político ou religioso. Mas acho que o controle mais importante é o controle da sociedade. Ou seja, então, toda vez que a sociedade visualizar uma irregularidade na prestação do serviço de rádio difusão, seja comunitária, seja comercial, seja educativa, denuncia o Ministério das Comunicações. Qual é a situação das rádios comunitárias hoje no país? Bom, a situação com a promulgação da Lei nº 9.612, de 1998, as rádios comunitárias puderam existir de fato. Então, hoje elas são reconhecidas pelo Ministério das Comunicações, elas recebem uma outorga do governo federal para executar esse serviço, que é feito da seguinte maneira. Antes de 2011, as entidades apresentavam uma demonstração de interesse em executar um serviço, que nós chamávamos de CDI, e não tinham a periodicidade estabelecida acerca de quando o aviso seria publicado, quais municípios iriam abarcar, e nenhum critério objetivo para selecionar esses municípios a serem contemplados com um serviço de rádio difusão comunitária. Em 2011, o Ministério das Comunicações criou o Plano Nacional de Outorgas, visando a universalização do serviço de rádio difusão comunitária, ou seja, pelo menos um município brasileiro com um outorga de serviço de rádio difusão comunitária, e também atender aquelas demandas reprimidas, que foram aquelas entidades que, em municípios que já existe uma entidade executando serviço de rádio difusão comunitária, demonstrou interesse em executar esse serviço. Na prática, esse Plano Nacional de Outorgas, ele facilita a concessão dessa autorização, ele desburocratiza o processo, como é que é? Não, ele não chega a desburocratizar o processo. O principal ganho do Plano Nacional de Outorgas é a possibilidade que aquelas associações e fundações interessadas em executar o serviço, elas podem consultar o site do Ministério das Comunicações, através do www.mc.gov.br, e verificar quando que será publicado um aviso de habilitação para aquele município. Antes de 2011, como eu havia falado, não tinha um cronograma específico, nem um critério objetivo acerca de quais municípios seriam contemplados. Isso. A partir de 2011, nós elaboramos inicialmente o Plano Nacional de Outorgas de 2011, o qual nós publicamos 11 avisos de habilitação, que contemplaram ao total 430 municípios brasileiros que ainda não possuíam uma outorgas de serviço de rádio difusão comunitária, possibilitando assim que aqueles municípios pudessem executar esse tipo de serviço. E já em 2012, nós publicamos o Plano Nacional de Outorgas Visão de Atender, 2012 e 2013, que abarca um total de 1.452 municípios. Foram publicados, até nesse ano de 2012, 12 avisos de habilitação. O último aviso, inclusive, foi publicado agora na segunda quinzena de outubro, que contempla 60 municípios que ainda não possuem uma outorgas de serviço de rádio difusão comunitária. E agora, ainda nessa primeira quinzena de novembro, será publicado um novo aviso de habilitação que contemplará 54 municípios com aquelas demandas reprimidas. Nós fizemos essas demandas reprimidas de uma forma a atender uma ordem cronológica, ou seja, aquelas entidades que apresentaram lá atrás inicialmente uma demonstração de interesse em executar esse serviço, elas estão sendo contempladas à medida que a gente vai publicando os avisos de habilitação. Então, nós estamos fazendo, paralelamente, atendendo a questão da universalização do serviço, bem como essas demandas reprimidas. E agora nós vamos publicar um aviso que atenderá 54 municípios que constam como demanda reprimida. Ou seja, não basta se inscrever que já vai ter a outorga garantida. Bom, o PNO, ele visa principalmente universalizar o serviço, então nós estamos priorizando aqueles municípios os quais ainda não possuem uma outorga de serviço de rádio difusão comunitária, e bem como aquelas entidades, aqueles municípios que se encontram com alguma demanda reprimida, ou seja, aquelas entidades que demonstraram interesse em executar esse serviço de rádio difusão comunitária. Então, a universalização a gente está fazendo de acordo com aqueles municípios que ainda não possuem uma outorga. Em relação à parte da demanda reprimida, a gente está fazendo de ordem cronológica. Então, está pegando aqueles primeiros pedidos realizados lá atrás, pegando do mais antigo até o mais novo. E a ideia é que daqui para frente esses avisos de habilitação sejam anuais, semestrais. Qual é a ideia do Ministério? Bom, nós temos o PNO de 2012 e 2013 abarca esses dois anos. Então, nós temos agora 2013, que será contemplado mais 13 avisos, que vai totalizar um total de 708 municípios atendidos. E, provavelmente, como a resposta foi bem positiva acerca do Plano Nacional de Outorga, haverá um novo Plano Nacional para 2014. E de que forma esse Plano Nacional de Outorga facilita a vida do rádio difusão? Bom, antigamente, como não tinha uma periodicidade estabelecida para a execução desse serviço, os rádio difusores, as associações e fundações, elas não podiam se organizar para participar do aviso de habilitação. Hoje, não. Acessando o site do Ministério, na aba rádio difusão, eles podem ter acesso a todos os avisos de habilitação até 2014, verificar quando que o município será contemplado com o aviso e se programar para apresentar toda a documentação necessária para a apreciação do Ministério e também um ganho para a sociedade, porque o próprio Ministério pode se organizar para fazer análise desses processos e dar uma resposta mais rápida à sociedade. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigado. Outras informações, então, na página do Ministério das Comunicações. Já para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho